Vou mostrar aqui os detalhes do apartamento, aqui a porta principal, certo? Entrando aqui nós temos essa sala, essa sala bem ampla, temos essa varanda maravilhosa com essa vista aqui, que é a vista definitiva para o mar, certo? Aqui é um ambiente muito aleijado, muito agradável, tem uma circulação de ar muito boa. Então, nessa varanda aqui, para quem gosta, dá para colocar uma rede, nós nordestinos gostamos muito. Aqui é esse mar do Bessa, que a gente chama essa praia, essa praia é muito tranquila. Para quem tem criança, para quem não gosta de mar agitada, essa praia é ideal. Daqui nós podemos visualizar a rua, certo? Aqui no finalzinho da rua, onde tem esses carros estacionados aqui, é uma praça que chama Parque Paraíba. Esse Parque Paraíba, ele é bem visitado por família, dá para sair daqui andando, com o carrinho de bebê, é bem tranquilo. Lá também, para quem tem cachorro, para passear também, tem pista para caminhar, tem parquinho para criança, é um lugar que está bem conhecido aqui em João Pessoa. Voltando aqui para mostrar aqui, a sala está em direção à cozinha. E aí nós temos aqui o primeiro quarto, esse quarto que a gente chama da Sweet Master, ele tem o banheiro aqui. Certo, tá tudo no...